4 milímetros no ramo do lado. Em paralelo, o alvo é que saem contra a via. O 3 milímetros. 78, 28 não. Ah, We were not. Wow! Mas é o mesmo nome da localização. E a gente se convosco em lives. Mas mas eu moro agora. Ah, sim 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 sim. Mas a gente fica com a via. Porque a Srsana tá de férias. Porque a Srsana tá de férias. Obrigado.